Olha que luz linda, ó. Põe embora. Olha como tá bonita aqui, ó. E tem um momento, assim, que tem a luz certa, assim, sabe? Acabei de passar. Mas tá bonita ainda. Então, show isso aqui. Daqui a pouco eu volto pra detalhar. Quero mostrar outras coisas. Tava catalogando as plantas agora, ó. As plantinhas novas. Nada demais, quer ver? Aqui. Agora que eu tô acertando pro bonfilo, né? Comprei mais um. Grande flórum, se não me engano. Isso. Tinha um até que tava com flor pra vir, mas o vegetal faltava menor. Eu acabei comprando essa daqui mesmo, que o vegetal tava bem maior. Que às vezes também poderia ter comprado aquilo, porque tem planta que é mais florífera que outra, né? Independente da genética da planta, né? Mas enfim, eu optei por essa aqui. Deixa eu ver como tá dando certo os bonfilos. As coisas que eu nunca acertava. Eu consegui uma vez flor de bonfilo, desse daqui. E agora, olha, aqui, aqui, ali. Tem umas sete flores aí. Bem interessante. Ó. É pra ser aquele Louis Sanders. Aqui aconteceu alguma coisa. Acho que bateram aqui. Até afastei aí, quando tava de arista, já de medo que acontecesse isso. Mas não tem problema não. Cheio de flores. E aqui virou o Vale das... Desenvolvam o Filons, ó. Aqui pega uma luz boa. Uma luz que fica filtrada do... Da área de serviço aqui, ó. E tá meio zoneado ali, gente. Mas enfim. Só que ele pega um solzinho de leve, mantém a umidade e fica bem. E aqui tem um outro. Aqui. Aquele Medusa. É... Ambrosia. Que floresce muito. E aqui tem esse outro, ó. Que pega esse solzinho. Bem bonito. Então, olha como eu tô falando, aproveitando agora. O sol vira essa época aqui. Aqui nunca bate sol no verão. Só que tem bem esse sol da tarde agora, no outono, no inverno. Ele ilumina bem essas plantas aqui. É bem interessante. Tá. Ó. Essa persivaliana do nada aparecendo aqui. Aquela da madeira lá, que tava na mesa, né. Eu trouxe pra cá porque tinha mais essa flor aqui. Eu deixei ali. Liberando lá. Minha drácula... Minha drácula não. É mais de valha. Olha isso, Edinho, aqui, ó. Então, breve pedunculata. Breve pedunculata. É outra planta. Parece que todas as mesoquídeas eu coloco falam que é breve pedunculata. Essa aqui também gigante, essa aqui, falam que é breve pedunculata. Não, é. Mas também é importante que elas estão florescendo tão bonitas. Não vou entrar nesse mérito. O que que tem aqui? Aqui tem uma que eu tô esperando, que vem. Mistura com chileiriana. E junguiana. Ó, solzinho da tarde. Esse solzinho, em si, que é uma maravilha. Ó, como fica lindo esse sítio aqui, ó. Ó, como eu falei, pega só de manhã e tarde. Ó, eu tô com uma Lélia Anseps nova aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui hoje eu tive uma vaquinha a visitar. Vem, né? E se tá só, olhou com ela. Aqui já se foi. Deu bastante flor. Cinco flores, né? Cinco flores. Bem feliz. E daí todas as minhas Lélia Anseps eu vou cultivar aqui nessa parede aqui, que eu curto. Então agora tem uma Lélia Anseps saída de Santa Bárbara, que tá lá dentro. Que é bem bonita. Bárbara e tal. Então logo eu vou colocar mais umas Valkirianas pra vender. Essa aqui possivelmente eu vou vender. Olha o tamanho dela, ó. Essa aqui tem duas, três plantas. Então daí quando florescer eu coloco à disposição no canal lá. Quem quiser já deixar o telefone lá no WhatsApp de vendas, eu deixo aí embaixo o contato. na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Ou se eu não colocar, me lembre-se o número, eu aviso lá. Que eu não sei de cor. Que é o número só pra venda. Aqui que dá uma maravilha isso daqui, ó. Já tá emitindo raiz. Como é que tá o teu lá na sede? Aqui que eu te dei uma mudinha disso aqui. Ó, aloha case. Aqui umas plantas, ó. Essa aqui, ó. Tava meio minguada. Aí eu vi que é isso aqui, é uma, se não me engano, no biller. No biller. Eu coloquei ali a... Tive a madeira, a madeira tava meio podre. Tirei, pô, tem brita. Só brita. Ali também eu tinha um no biller que eu botei só brita, que a madeira tava podre. Que ela veio na madeira e achava que era uma coisa melhor. Que eu tenho, tipo, que nem umas peróbitas aqui. Eu esqueço da vida, né? Só que eu percebi que tem umas que vieram na madeira que a madeira não tá boa, né? Então, aqui, ó. Essa aqui é madeira boa, ó. Essa aqui não apadrece. Ó, essa aqui eu vou tirar logo, logo. E vou botar na brita. Olha, essa aqui vai abrir logo. Essa aqui é uma Mari Silveira. Essa aqui é bem bonita. Bem bonita. Ó, daí eu dei uns fios fortes. Eu tenho umas... Não, aqui não vai perder. Mas eu tenho uma ali que é... Já... Com a minha que eu já mostro. Uma Amazônia que era a que eu acho que era... Caso do frio, ela abortou. Mas não tem problema. Aqui é outra também. Valkiriana. Aqui também Valkirianas. Vamos sozinha. Passar de novo pela minha. E eu achei tão bonita a cor dessa... Sulfonetes. Ó, é diferente. E essa aqui tá com breve para o Don Colate. Comprei na OSP. Essa aqui tem... Não sei o que que é. Alguma. Alguma não é. Ó, o que que eu falei, ó. Abortou. Não tem problema, não. Não tem problema. É frio, né. Paraná. Fica tranquilo. O amor é mesmo. Continua enraizando. Que é isso que importa pra mim. Aqui o Vale das Chilerianas, né. Ó, o sol tá indo embora. Aqui uma Amazônica que tá pra feed é mais chique. Que é bem legal. Tomara que não. Mas não vai abortar essa aqui, não. Porque essa tá aqui já faz anos comigo. Então vamos às flores. Ah, tá vendo aquele saco aqui, ó. Esse saco branco aí que tá no chão. Ó, só de matinho. Que eu fui tirando do sinal de cima das orquídeas. Que nem esses matinhos aqui, ó. Aqui eu não cheguei ainda. Então vamos lá. Essa aqui, ó. Nossa, vou querendo, né. Olha. Pra quem é de Curitiba e puder vir buscar aqui, ó. Nesses quatro bubos aqui, ó. Tô vendendo por cem. Cem reais, tá. Esses quatro aqui. Um, dois, três, quatro. Ela é muito florífera. Eu me chamo aí no WhatsApp de venda lá. Que... Olha como é linda. Olha. Olha que quinta linda. E olha o label dela. Que coisa mais linda. E olha o tom... A cor dessa daqui, ó. Vocês estão vendo? Conseguem perceber? É um rubro. Olha ali perto da... Da semi-alba não fica a base pra mostrar. Tentar fazer uma manobra aqui. Vamos lá, Maurício. É a primeira florada dela. Olha a diferença de cor. Tá vendo? Maravilhosa essa planta aqui. Cor dela. E vai melhorar essa forma aqui. É a primeira florada. Tenho certeza. E tem um flameado ainda. É fora do comum. Lindo, 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 lindo. Opa. Ah. Herança pra Santa Bárbara. Olha o tamanho da haste até lá. Foi até lá. Ela tava no vaso, eu tirei e pus aqui. Que já tá no termo... Tá no frioção, já tá terminando. E quando você tá nesses vasos plásticos, no arquidário, as reis são tudo comida. Eu boto na madeira, já vai. Vai ficar linda. Não, aqui tem muita valquíria, né? Pra vir, ó. Então é isso. Então aqui, um, dois, três, os quatro bulbos aqui. Cem reais. Que é a graça. Que eu juro que é o valquiriano que mais floresce em mim aqui. Tá? Daí eu corto o bulbo quando eu fechar o negócio, né? Porque, se não, não vou deixar ela aí, né? Entocerando. Acho que aqui não tem mais nada pra mostrar. É isso. Um abraço pra vocês. Deixa eu acender a luz aqui. Ó, que fica bonito aqui também. Eu queria ir cheia de valquiriano aqui. E eu acho que eu vou conseguir. Porque já tá vindo uma... Um monte agora aqui pra florescer. Abraço. Não se esquece de deixar um like. E ótima semana pra todo mundo. Tchau. Tchau.